Olá amigos do Pantaneiro, aqui quem fala é o Capitão Souza Neto, subcomandante do Corpo de Bombeiros Militários aqui da UANA. No último dia 24, por volta das 22 horas, o primeiro subgrupamento de bombeiros militar atendeu uma ocorrência de incêndio de edificação histórica aqui em Iquidauana, a antiga escola modelo. No local, empenhamos três viaturas, cerca de nove militares e tivemos o apoio também da Prefeitura através da Secretaria de Obras. Foram quatro horas de combate a incêndio, conseguimos debelar esse incêndio, extinguir o incêndio e proteger boa parte da edificação e também as vizinhanças em torno desse incêndio. Hoje, segunda-feira, nós retornamos até o local para fazer a vistoria. Foi constatado danos estruturais e também que a edificação não possui certificado do Corpo de Bombeiros Militar. Com isso, notificamos e interditamos o local e será repassado às autoridades competentes. Por fim, não se sabe os indícios do incêndio, mas tudo indica que foi o curto-circuito, tendo em vista a antiguidade do prédio e toda a parte elétrica. Nós, do Corpo de Bombeiros, estamos 24 horas à disposição da sociedade, através do 193. Conte sempre conosco. Bombeiros, Corpo de Bombeiros Militar, nós somos por você! Música Música